Fala galera, rafagacei aqui e hoje a gente vai jogar Turmoil, com uma nova DLC chamada de It Is On. Antes de mais nada é claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá aquele like pra ajudar. E vamos lá, Turmoil, pelo que eu vi é um jogo de gerenciamento, se passa na época do Faroeste e tal, e a gente vai ter que gerenciar a indústria de óleo. Perfurar óleo, perfurar terra pra pegar óleo, beleza? Vamos lá, iniciar nova campanha, o calor está intenso, é a nova DLC. Você ainda não completou a campanha, eu sei. Eu sei, não tem problema, vamos lá. Vai dar tudo errado, mas vamos lá. Escolha o seu personagem, eu vou com o Joshua. Ok. Bem-vindo à minha cidade, sou o prefeito daqui. É bom ver que você ainda tem sede de petróleo, pois há muito por aqui. Venha comigo à prefeitura para adquirir seu primeiro terreno, é por conta da casa. Beleza, prefeito. Tá, seja bem-vindo de volta. Que tal uma breve apresentação? E aí, esse cara não precisou pensar duas vezes quando soube que estava abrindo uma nova área com muito petróleo. Não vejo a hora de tirar essa coisa grudendo da terra de novo. Isabelle. Olá, eu costumava me sustentar sendo um atirador em shows de rodeio. É muito mais fácil ganhar dinheiro com o petróleo, mas é sempre útil poder usar as habilidades antigas. Oi, minha família veio para os Estados Unidos pelo ouro, mas não encontrou nada. Mas agora o ouro negro foi descoberto e estou determinado a ter sucesso desta vez. Olá de novo, gosta do meu novo chapéu? Foi muito caro, a indústria do petróleo me tratou bem e estou de volta para mostrar a concorrência como se faz. Eu poderia usar mais alguns chapéus. Certo. Aqui está seu primeiro terreno, sem custos. Eu vou disputar contra os outros três aqui, é isso? Pelo que eu entendi. Espero que tenha muito petróleo, boa sorte. Beleza. Chegou o trem. Prefeitura. Cá vem. Peewee. É muito bom te ver de novo. Achei que seria legal trazer uns rostos conhecidos. Eles podem te ajudar a organizar sua operação de perfuração rapidamente. Volte para a cela com o meu cavalo... Cavalo vapor. Meu Deus. Ok. O inventor em mim acabou de ter uma ideia brilhante. Compre todas as minhas coisas. Tá, Edward. Fred. Você sabe onde ir para suas necessidades de perfuração. Aqui são os vendedores que já chegam de trem. Abriu uma conta bancária para você. O dinheiro está lá para ser gasto, mas não gasta tudo em um lugar só. Tá. Os caras estão comprando tudo que tem direito. Ok. Está, velocina. O que eu preciso? Confundidade 2, velocidade, topeira. Perfurar. Eu tenho 200 mil. Comprei. Foda-se. No banco está fazendo empréstimo. Na prefeitura. Nada por enquanto. Aqui é para os cavalos. Ah, aqui é cavem para começar a perfurar. Entendi. Tá. Vamos gastar mais alguma coisa aqui. Vamos deixar a profundidade maior. Velocidade maior. O que é a topeira? A topeira escava para você. Scanner. Aqui dá para ver certinho o que tem embaixo. Ok. Me dá um desse. Tamanho. Tá. Tamanho para o scanner. Aqui aumenta o tamanho do tubo. Ok. Filial. Modifiquei as juntas entre os tubos. E agora é possível conectar três tubos. Juntos a cada um. Tá. Me dá um desse. Eu tenho 97.500. Tá. Me dá o de velocidade. O que é timer? Assuntos agora são mais resistentes à auto-expressão. E depois derrama um menos. Não. Cadê? Para que servem os cavalos? Controle contra os cavalos. Tá. Me dá esse. Fortalece os cavalos. Tá. Me dá esse. Tamanho do rebanho. Mais 10 cavalos. Tá. Me dá esse. E vamos lá. Vamos embora. Vamos ver o que acontece. Subo e eu te levo ao campo do petróleo. Pronto para ir? Bora lá. Pronto. Pronto. Eu não tô. Mas vamos lá. Tá. Agora você pode usar o gás imediatamente. Conecte o gás à esquerda ou direita. E veja o preço do petróleo subir. Tá. São duas fábricas. Eu tenho que ver para qual eu vou vender. Ok. Essa aqui tá mais cara. Empresas não podem perfurar. Contrataram radizes para achar petróleo. Usar scanner. Equipamento para escavar. Um silo para armazenar. E a carroça para transportar. Ok. Vamos lá. Vamos usar scanner. Porra nenhuma. O que é isso? É água? O que é isso? É água? O que ele jogou é petróleo? Eu vou perfurar ali. Vamos ver o que vai dar. E aí? E aí? Quando que ele começa a perfurar? Como que funciona? Contrata um cara desse aqui para ver se ele acha petróleo. Ah, tem petróleo aqui, ó. Agora que eu vi. Eu não entendi direito como que funciona, não. Tá. O cara tá falando que tem petróleo ali, mas agora eu não tenho mais dinheiro. Por que que a gente não tá perfurando? Eu não entendi. Fechar sonda, abrir sonda. Eu gastei dinheiro para isso. Eu gastei todo o meu dinheiro. Seria bem legal saber jogar, né? Tá, me dá um empréstimo aí de quem então. Por que que a broca não tá funcionando? Eu não tô entendendo. Ai, caralho. Tem que arrastar, mano. Agora eu entendi. Agora que eu já fiz cagada ali muito, eu não entendi. Chegou no petróleo certinho, boa. Tá, só que agora eu tô sem grana, né? Parabéns pra mim. Vou ter que fazer outro empréstimo, senão... Ah, fodeu. Tá, traz a carrocinha aqui pra vender o petróleo. Vou vender aqui, ó. Como que eu faço pra escolher onde ele vai vender? Aqui, beleza, beleza. Tá, vamos fazer um silo aqui pra guardar o petróleo. Tá, vamos fazer um silo aqui pra guardar o petróleo. Tá, tá derramando o petróleo. Mas por que que não tá vindo pra cá o petróleo, caralho? Não entendi essa questão do silo ali, não. Dá pra eu pegar essa broca e colocar pra cá, caralho? Que merda. Ah, entendi. Como eu coloquei só um ali, ó. Só um que tá indo levar o negócio pra vender. O outro tá armazenando ali. É bom porque daí a gente vende depois da hora que tiver mais caro. Tá, vou aproveitar que o carinha achou aqui, ó. Vou pôr mais um aqui. Vamos dar uma escavadinha. Ver o que a gente encontra. Tem que perfurar mais. Aí, encontró, encontró. Aí, encontró, encontró. E aí, encontró. Tá, vou comprar mais um cavalo. Vou colocar dois pra vender aqui. Tá caindo o preço, hein. É, tá caindo o preço dali, ó. Vamos andar pra cá. Caraca, bem interessante o joguinho, hein. Vamos atualizar a velocidade dessa broca. Será que tem alguma coisa aqui pra baixo? É, não mesmo. Fiz à toa essa porcaria. A não ser que tem aqui embaixo tem alguma coisa. Mas eu acho que não é petróleo, não, hein. É, lava aquela porra ali? Sei lá. Olha, tá enchendo o nosso reservatório aqui, hein. Tá, vamos colocar os três pra vender aqui, porque encheu o reservatório. Tá, vamos contratar mais um maluquinho pra ver se ele acha petróleo. Tá. Então, o meu próprio... Que, tá, acho que não é petróleo. Tá, olha. E aí... Tem que fazer um outro lado. E aí... Tá, tá. E aí... Ok. A gente, vai ter o outro lado. A gente pode colocar mais um outro lado. E aí... O outro lado. Eita, caiu o preço aqui, velho. Tá acabando esse reservatório aqui, hein. Eu acho que é outro aqui, hein. Só não sei se tá ligado. Já foi o petróleo aqui também, porque não tem nada preto aqui. Sei lá. Vou contratar mais um. Poxa, deveria dar pra tirar esse daqui e colocar em outro lugar, né. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, aqui tem água. Sei lá o que é isso. Nada. Olha, aqui tem... Ixi, vai transbordar ali, mano. Vou colocar mais um cavalo. Tá, coloca pra lá. Vou puxar pra cá que vai dar na... Vai ficar mais caro se eu construir outro. Então, né, esse daqui parou. Vou ver se tem mais liquidar. Não, achei lava e água. Tem aí, amigão? Tem aí, amigão? É aqui, né. Tem pouquinho aqui, mano. O que que eu fiz aqui? Eu não tenho ideia o que eu fiz ali agora. Eu fiz ali. Pior que dá Eita, é uma rocha essa porra Perfurar através da rocha, né Ok Tá, será que tem mais ainda? Quase transbordou, né Ih, o carinho não tá encontrando mais nada Bicho, acabou aqui Ah, não, é que tá transbordando Eita porra, tá transbordando tudo É muito óleo, bicho Caraca O que aconteceu aí? Acabou? Último mês Ah, gente, foi bem, gente, descobriu todos os bolsões de... Mas não conseguiu tirar tudo Tá Comunidade Steam... Ah, não Ok, gente, ganhou A gente perdeu, velho Como assim? Eu achei que eu tava indo bem, caralho E eu aqui me achando Caralho, a gente ficou negativo Por quê? Claramente eu não entendi o jogo, né Pô, mas é maneiro, hein Eu gostei, hein É isso aí, galera Esse foi o Turmoil A nova DLC Não esquece de se inscrever Se não for inscrito Dá o like, etc E a gente se vê numa próxima Valeu!